Destaque internacional, o líder do grupo mercenário Wagner deve continuar sendo investigado pelas autoridades russas, mesmo depois de se mudar para Belarus. Ele é apontado como responsável pela rebelião das tropas paramilitares que abalaram Moscou no fim de semana. Conosco por aqui, ao vivo, Luca Bassani, correspondente internacional da Jovem Pan. Seja bem-vindo, ótima semana para você, Luca. Esse assunto realmente pegou fogo ao longo do sábado e do domingo. Qual é a situação de agora? O Kremlin começa a dar sinais que não vai seguir o acordo que foi feito no sábado, Luca? Pois é, Adriana. Foi um final de semana muito movimentado. Bom dia a você, ao Tiago e todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Apenas uma breve recapitulação dos fatos. O grupo paramilitar mercenário Wagner, que atua na guerra da Ucrânia e também em diversas outras localidades do mundo, como um exército privado, ameaçou tomar o poder em Moscou, realizando o que se chama de motim, de uma rebelião dirigindo desde a fronteira ucraniana, passando por Rostov, por Voronezh e outras cidades grandes, até mesmo detendo o controle dessas localidades. Porém, pouco antes de chegar em Moscou, essa rebelião aparentemente parou após um acordo selado nos bastidores entre o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigogin. Aquilo que ficou decidido é que Prigogin se mudaria para a Bielorrússia e os seus soldados, aqueles que começaram com esse motim, seriam perdoados. Portanto, não haveria nenhum tipo de processo na justiça russa correndo contra os rebeldes. Porém, a gente sabe que durante as últimas horas o Kremlin decidiu manter essa investigação que pode mostrar que provavelmente esse acordo não seja cumprido. Lembrando que o presidente Putin detém o controle da Rússia desde o começo dos anos 2000. Ele é um líder internamente muito popular, ao mesmo tempo que é muito contestado no aspecto da sua política externa, e muito se discute sobre os possíveis caminhos da Rússia, uma vez que Putin não esteja mais lá, e também sobre as possíveis revoltas internas dentro do seu próprio governo. A gente vê que, por hora, os ucranianos assistem esses acontecimentos de maneira bastante atenta, porque isso pode determinar também o que acontece no campo de batalha. Alguns dizem que possa ser uma tentativa dos russos de reagrupar as tropas da Wagner na Bielorrússia, que é um país que faz divisa com a Ucrânia, e a partir de lá tentar tomar Kiev. Há vários rumores, várias possibilidades sendo consideradas nos bastidores, mas o que nós conseguimos analisar durante esse final de semana é que o poder, a mão de ferro do presidente Putin, talvez não seja absoluta, como muitos pensaram, e mostra algumas rachaduras no sistema. Obviamente que isso precisa ser analisado de maneira mais completa, muitos dos fatos não foram divulgados à imprensa, portanto é difícil também fazer uma análise sóbria do que aconteceu, considerando as poucas horas que se passaram, mas provavelmente o presidente não deixará barato tudo o que aconteceu, considerando o grande caos que foi instaurado em algumas cidades, muitas pessoas com medo, e também internacionalmente, como isso repercutiu mal. Hoje, inclusive, ainda é um dia sem trabalho, um feriado decretado pelo governo de Moscou, para tentar reorganizar toda a cidade após esse momento de tensão, e provavelmente durante as próximas semanas, muitas ministros do governo, até mesmo aqueles que são ligados ao grupo Wagner, comecem já a receber punições. Nós sabemos que um dos principais pontos que eram criticados por Yefgeny Prigozhin, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, inclusive apareceu hoje já visitando as tropas na Ucrânia, e pretende mudar as estratégias, porque segundo Prigozhin, o exército russo não estava atuando da melhor maneira possível para vencer essa guerra. É realmente uma questão muito complexa em nós, e nós vamos continuar acompanhando de perto, vendo os resultados desse final de semana tão conturbados. Vamos sim, não dá para saber o que vai acontecer nessa situação agora, com essa ação paramilitar, crise dentro da Rússia, e infelizmente a população civil assistindo a tudo de forma impotente. Luca Bassani, daqui a pouco de volta por aqui.